Rosinei Gonzatti, hipnoterapeuta da Saúde Integrada. Hoje o hipnopop será se conscientizando como está o seu pensamento referente a sua vida financeira. O hipnopop surgiu da hipnose. O que vem a ser hipnose? Hipnose é focar o seu pensamento em uma coisa só, em um sentimento só. Hoje o hipnopop será focando somente nas suas crenças sobre o dinheiro. O que você pensa sobre o dinheiro na sua vida? Como está a sua vida financeira? São pequenos vídeos onde que você prestar atenção nas suas atitudes e praticar esses pequenos vídeos, com certeza você terá um ótimo resultado. Nada foi inventado. Tudo foi estudado, pesquisado, com o resultado. Assim são mais de seis anos que eu venho estudando a mente humana, como nós seres humanos funcionamos, o que a gente tem, por que a gente tem isso na vida. Certo? Então, eu vou passar para você o meu conhecimento. Hoje vamos falar como está a sua crença sobre o dinheiro. O que você pensa sobre o dinheiro? Por exemplo, você tem um comércio e você pensa, todo o comércio está em crise, ou você vende algum produto e pensa, já que todo mundo está falando em crise, eu também estou pensando em crise, que não tem, que não vende, que não vem cliente. Se você está pensando assim, a partir de hoje, mude o seu pensamento, você está ligado em crise, você está ligado em crise, você está ligado no positivo ou no negativo? Comece a se observar. Por exemplo, falta, falta dinheiro, falta, todos estão em crise, está difícil, não vendo, não consigo, não consigo pagar as minhas contas. O que mais que você não consegue referente ao dinheiro? Que faz dias, meses, que você manda somente um sentimento negativo. E o que você tem na sua vida? Preste atenção, se não é mais negativo do que positivo, porque você está mandando mais negativo, então você terá mais negativo. Porque se eu sou uma antena e eu mando para o mundo quântico, para Deus, para a luz, falta, ele vai me mandar falta por quê? Porque é livre-arbítrio, eu posso escolher. Se eu escolhi falta, vai voltar. Mas, a partir de hoje, eu vou escolher mudar o meu pensamento referente ao dinheiro. Eu vou pensar, sempre quando você entrar em contato com o mundo interno, com o mundo quântico, com o mundo de Deus, como você quer chamar o mundo espiritual, você vai mandar somente coisas positivas, como já tem, porque no mundo quântico não existe tempo. Se não existe tempo, então eu tenho que mandar que já tem para voltar para mim. Então, você manda, por exemplo, já me vejo com o carro dos meus sonhos, fecha os olhos, imagine, sonhe com aquele carro, já tendo ele, sinta o cheiro dele, comércio lotado de pessoas, me pagando bem, estão satisfeitos com o meu produto, eu estou retribuindo e sou retribuída, tá? Sempre mandar com minhas vendas espetaculares. Então, nem que você volte aos hipnopop, que eu fiz os primeiros com a limpeza do inconsciente das faltas, para, a partir de hoje, mandar o que você quer, tá? Porque tudo que eu mando, volta para mim, porque eu sou uma antena. Então, preste atenção nos seus sentimentos. Se desligue do negativo e se ligue no positivo. Não é do dia para a noite, mas se você tem a consciência do positivo a partir de hoje, quando vier negativo, você automaticamente troca. E se falem assim, viver eu tenho que viver, então eu vou me educar no positivo a partir de hoje. Não é que a pessoa vai ser 100% positiva. Não, eu também tenho as minhas faltas, mas quando ficar muito grave o meu pensamento no negativo, eu paro, me conscientizo e fico também no positivo. Com o tempo, com certeza, você vai ficar mais no positivo. Porque se você faz esse desenho, porque quando você dá foco num desenho, a sua mente, ela lê desenhos, imagens, mais que mil palavras. Então, faça desenho, pratique, vale a pena, certo? Então, hoje, o Hipnopop foi se conscientizando como está minhas crenças do dinheiro. Limpe o seu inconsciente e pode ter certeza que ótimos resultados você terá. Eu agradeço pela sua atenção e pratique. Sua vida, com certeza, mudará. Obrigado mais uma vez e peço que se inscreva no meu canal. Obrigado.